E Jesus agora conclui dizendo para Pedro, colocando a missão de Pedro, porque Pedro agora é ele que vai ficar à frente da igreja, junto com os outros apóstolos. Mas Pedro, de uma maneira especial, de uma forma especial, é ele que vai ser a cabeça. É nele que os outros apóstolos e, em seguida, toda a igreja vai ter que se orientar. Então Jesus dá essa missão para ele. Mas fazendo primeiramente essas três perguntas, porque Pedro, em alguns momentos, ele se mostrou o cara. Quando Jesus algumas vezes dizia que ele ia sofrer, Pedro tomou a frente dizendo que ele não ia deixar Jesus sofrer, não. E Jesus disse, olha Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. E realmente isso aconteceu naquela quinta-feira santa. Desde então, Pedro não teve um contato tão direto com Jesus, depois da sua morte. E aqui, no Mar da Galiléia, as margens do Mar da Galiléia, agora ele tem esse encontro. E é por isso que Jesus faz essa pergunta para ele três vezes, né? relembrando a negação de Pedro. Tu me amas, tu me amas, tu me amas. Ele negou três vezes. Até essa forma como Pedro, no final, né? Ele reage, como se ele se abaixasse a cabeça e dissesse para Jesus, olha, o senhor sabe, né? Eu te amo, mas você sabe que eu te traí, né? Mas eu te amo assim mesmo. Aí Jesus mostra para ele, não, Pedro, fique em paz. Eu vou amar você na sua pequenez. Vamos dizer assim, sem muita exigência, Pedro. Porque eu te conheço. E é assim que Deus coloca aquele que está à frente da igreja. Mas eu queria aqui destacar três coisas diante desse segmento que Jesus pede a Pedro e que todos nós cristãos precisamos entender. Aquele que segue Jesus precisa amá-lo acima de qualquer coisa. Não tem como seguir nosso Senhor Jesus Cristo sem amá-lo. Porque quem não ama não vai dar a vida. É preciso amar. Tu me amas mais do que esses? Então, aí eu já vou fazendo a pergunta para você. Você realmente você que se diz seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo você o ama de verdade? Mas não é esse amor platônico, não. Amor de florzinha. Esse amor ele precisa ser demonstrado com a vida. Aí vem a segunda coisa. é preciso sofrer. Por isso que Jesus está dizendo aqui para Pedro olha quando você era jovem você ia para onde queria mas agora vai chegar o momento que você vai para um lugar que você não queria ir. E aqui diz assim e ele estava falando da forma dando significado a Pedro de como ele iria morrer. e nós sabemos como Pedro morreu crucificado e ainda de cabeça para baixo. É preciso amar é preciso sofrer. E aí sim é a terceira coisa aí se pode seguir Jesus Cristo. Porque todas as vezes que Jesus fala assim segue-me é interessante que hoje em dia quando as pessoas interpretam o seguimento de Jesus elas sempre imaginam assim ah Jesus me chamou para evangelizar aí elas já pensam no que? Elas fazendo milagres fazendo prodígios e aquela multidão atrás e as pessoas tirando foto e ela correndo para lá e para cá e dando essa vida e as pessoas todas nossa quando você fala eu fico meu coração chega a ficar quente quando você fala é interessante que é essa forma de seguimento que as pessoas imaginam hoje mas quando Jesus fala segue-me então significa o que? Aquele que quiser me seguir renuncie a si mesmo tome a sua cruz e me siga o seguimento de Jesus ele tem que passar pela via sacra né? sexta-feira nós costumamos meditar via sacra né? então você tem que olhar assim olha seguir Jesus Cristo significa estar diante de Pilatos e ser condenado a morte e Pilatos lavar as mãos significa ser desprezado pelos outros significa carregar a cruz e depois morrer festas e aplausos só no céu aqui aqui não só no céu um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo ele precisa amar e sofrer Santa Gema Galgane um dia ela perguntou pra Jesus Jesus eu queria tanto te amar Jesus como é que eu faço pra te amar? porque ela tinha essa graça das visões de Jesus aparecer pra ela aí Jesus disse assim pra ela Gema ninguém me ama se não sofre pra me amar é preciso sofrer aí Paulo depois de alguns anos de seguimento de Jesus na carta aos Gálatas ele diz bem assim eu trago em meu corpo as marcas de Jesus nos atos dos apóstolos nós vimos né lá na cidade de Éfeso Paulo estava lá pregando de repente o pessoal pegou e começou a bater nele bateu 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 ele caiu do chão desfalecido eles pensavam até que ele estava morto foram embora de repente Paulo levantou e ali todo chagado ele olha para a comunidade que estava ali e ele diz teremos que passar por muitos sofrimentos até que o reino de Deus aconteça e ali ele continua a evangelizar você tem essa disposição? você quer seguir Jesus Cristo dessa forma? vamos olhar lá para o Papa João Paulo II lá na praça de São Pedro toma um tiro perseguição contra ele não tem outra forma aí tem aqueles sofrimentos místicos né que alguns que foram escolhidos né aqui não são todos e ninguém imagine né que tem que fazer orações bonitas para um dia Jesus dar esses tipos de sofrimento né aqueles que carregaram mesmo as marcas de Cristo no seu corpo né como um São Francisco de Assis estigmatizado então no corpo dele ele trouxe realmente né as marcas nas mãos nos pés e do lado da mesma forma como Cristo sofreu ele sofreu também dessa forma as pessoas ficam admiradas quando vê nossa São Francisco de Assis com as marcas de Cristo olha não peça não eu aconselho você a não pedir porque você não sabe o que é a dor que esses homens passaram no corpo sentindo aquelas dores como Cristo sentiu aí nós encontramos o padre Pio que ele também teve essas marcas no corpo Santa Gema Galgani também foi outra Santa Gema Galgani quando chegava na quinta-feira para sexta-feira porque foi na quinta-feira que Jesus começou a passar o sofrimento dele e culminou as três horas da tarde de sexta-feira com a morte dele ela entrava numa agonia e entrava nos sofrimentos da paixão de Cristo e sofria 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 e sofria muito é preciso passar por isso Santa Verônica Giuliani também misticamente ela também passou por isso e existe uma infinidade de pessoas que passaram por isso umas são reconhecidas pela igreja outras ainda não são mas como nós somos meros mortais nós não somos como eles então nós também somos chamados também a passar pelos nossos sofrimentos e quais são os sofrimentos que nós passamos um dos primeiros é a calúnia você já foi caluniado alguma vez por seguir Jesus Cristo e a calúnia ela é seguida pelo desprezo porque na hora do glória todo mundo está atrás quer tirar foto na hora do aplauso mas na hora da calúnia todos desaparecem é por isso que Santa Teresa d'Ávila ela dizia é por isso que você tem poucos amigos e aqueles que realmente eles seguem Jesus nessa radicalidade de um amor muito grande a ele querendo servi-lo dando a vida geralmente essas pessoas elas tem poucos amigos elas não tem muitos não calúnia desprezo humilhações imagina lá São Geraldo Magela estou me recordando agora ele era redentorista e uma moça que conta que ela queria ser até religiosa mas ela não foi aceita aí ela caluniou São Geraldo Magela dizendo para as pessoas que ele estava querendo insinuá-la querendo pegá-la e acreditaram nisso até Santo Afonso Maria de Ligório entrou na onda e nessa de acreditarem na moça e não acreditarem em São Geraldo Santo Afonso Santo Afonso proibiu de comungar ele ia participava da missa ficava sentado lá no último banco e ali ele participava da missa quando era elevado Cristo ele sofria ele chorava porque ele queria receber e ele ficou três anos calado ele não se defendeu em momento nenhum até que essa menina se arrependeu aí ela foi se confessar aí o confessor dela deu como penitência vai falar então com Afonso que ainda não era santo vai falar com Afonso que você inventou essa mentira e esse rapaz está sofrendo poderá até ser mandado embora da congregação por causa disso ela vai e conta aí quando chega Santo Afonso agora todos sem graça né aí fala com ele e pergunta para ele mas por que que você não falou nada aí ele disse assim porque nos nossos estatutos diz que nós não podemos nos defender diante de uma calúnia porque o nosso defensor é Deus três anos depois você está disposto a isso porque o próprio Paulo falou que ele não iria apresentar a outra pessoa senão Cristo crucificado quando São Paulo ele se converte quando ele está indo para Damasco para matar os cristãos que Jesus aparece aí Jesus envia ele para um tal de Ananias que iria rezar por ele quando ele chega aí Jesus aparece também para Ananias aí Ananias mas como senhor que eu vou atrás desse homem esse homem está perseguindo todos os cristãos ele não vai me matar aí Jesus fala bem assim para Ananias vai porque este homem é para mim um instrumento escolhido que levará o meu nome diante de todas as nações dos reis e dos filhos de Israel até agora está tudo bonitinho não está olha ele vai levar o meu nome diante dos reis das nações pregar todas as nações e para os Estados Unidos para o Canadá que para a África ninguém quer ir não para Roma para a Itália nossa pregar nesses grandes lugares e mandar foto de lá da torre Eiffel olha aqui onde eu estou todas as nações até aqui Jesus já me chamou já me mandou tá bom aí depois ele diz assim eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome Paulo se despediu da comunidade de Éfeso e ele dizendo bem assim olha agora eu vou ter que deixar vocês porque eu estou indo para Jerusalém e o Espírito Santo me atesta que cadeias e prisões me esperam e realmente quando ele chegou em Roma cadeias prisões e cabeça rolando no chão tanto que lá em Roma tem as três fontes que diz que na cabeça dele bateu no chão três vezes pá pá e pá ali saíram brotou três fontes você está disposto? é interessante que terminando agora os cristãos de hoje quando eles passam pela perseguição em vez de eles se alegrarem eles se entristecem e começam a dizer não Jesus é muita maldição tira isso de mim porque o que que ele quer? ele quer glória ele não quer ser perseguido ele não quer se assemelhar a Cristo crucificado ele não quer passar pela paixão de Cristo não como muitos diante do que eu estou falando aqui tem pessoas que dizem não eu não vou ficar pedindo sofrimento para mim não eu não estou dizendo que é para você pedir sofrimento espere que ele virá só espere mais um pouquinho se você quiser anunciar e dar testemunho nesse mundo aonde as pessoas não querem saber de Deus não fique pensando que você vai receber glória você vai receber cruz e sofrimento glória só quando você passar desse mundo por outro eu fico muito desconfiado desses cristãos aí que fica recebendo elogios e recebe dos políticos como é aquelas coisas lá de cidadão representando eu fico muito desconfiado quando um político está dando esse negócio de cidadania para determinados cristãos esses títulos aí eu desconfio porque assim um político está dando isso ele está com interesse ou se não esse tal cristão está fazendo tudo aquilo que ele quer tem que se ter muito cuidado porque o único título que nós devemos receber é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo perseguição calúnia dor sofrimento desprezo esse é o nosso título glória só no céu me mostre um santo que recebeu determinados títulos me mostre santos que receberam aplausos me mostre um que foi canonizados todos se assemelharam ao sofrimento de nosso Senhor abenço um abenço 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 abenço